Na contagem decrescente para as presidenciais do próximo domingo, as sondagens na Moldávia indicam que nenhum dos candidatos vai conseguir a maioria absoluta e que o atual presidente Igor Dodon e a antiga primeira-ministra Maia Sandu passam para a segunda volta marcada para o próximo dia 15. Sandu não desiste e acredita que tem hipóteses de liderar os destinos do país. A Moldávia está numa encruzilhada, ou se torna num estado funcional com liderança competente ou se torna num estado falhado. Um estado funcional significa, antes de mais, um estado que acaba com a corrupção e que encoraja as empresas. Precisamos de um presidente que defenda os interesses nacionais, independentemente das consequências para as relações com a Rússia ou com outros países. Maia Sandu diz que o atual presidente só pode ganhar com fraudes e falsificações. Uma ideia repetida durante a campanha da antiga primeira-ministra. Ele está a tentar manipular as eleições. Enviámos esta mensagem forte para o impedir. Mas no caso de ele continuar com os seus planos, estamos avisando que as pessoas irão para as ruas, porque é isto que as pessoas nos dizem. As presidenciais na Moldávia oferecem mais uma vez uma escolha difícil entre o Oriente e o Ocidente. Antiga República Soviética, o país mais pobre da Europa, continua dividido entre a integração europeia e a proximidade com a Rússia.